Escrever é um ato político. Pressupor que uma mulher negra escreva, isso não está no imaginário nacional. Uma entrevista com um dos grandes nomes da literatura brasileira. Aos 71 anos, Conceição Evaristo representa uma inspiração para muitas mulheres negras. Como ela escreve sobre as vivências dela e a vivência da mulher negra. É porque eu quero que me situe também como autora negra. E ainda, um espetáculo que traz aos palcos a poesia da escritora. Nação, nesta sexta, 11 da noite.